Primeiramente, boa tarde. Estamos conhecendo o trabalho do professor Micali, que vem com algumas ideias diferentes, mas a gente tem procurado absorver o mais rápido possível aquilo que ele tem nos oferecido e nos proporcionado. E algo que a torcida pode esperar é muita determinação, um time muito bem organizado para que a gente possa ir com a vitória a cada jogo. Essa semana foi uma semana muito mais intensa nos trabalhos, a gente tem procurado dar o nosso melhor a cada dia porque nós sabemos que nós dependemos disso, nós sabemos que o Paraná depende disso, então a gente tem procurado dar o nosso melhor. Creio que a cada dia a gente vem absorvendo o mais rápido possível o que ele tem nos pedido para que a gente possa fazer bons jogos e que, se Deus quiser, a gente possa ir com a vitória sexta-feira contra o Havaí. Olha, se eu não me engano são cinco pontos, mas a gente está com um jogo a menos, então acho que o jogo de sexta-feira é muito importante. Eu acho que nós devemos encarar esse jogo do Havaí como uma decisão mesmo para que a gente possa brigar por algo nesse campeonato. E o que a gente tem que fazer é manter a calma, manter os pés no chão, a tranquilidade, fazer o que a gente faz desde o começo do campeonato, que é trabalhar, se dedicar. Ainda nós conhecemos os nossos valores, nós sabemos aquilo que nós queremos, aquilo que nós podemos fazer. Então, é manter a calma, a nossa equipe manter a tranquilidade e, se Deus quiser, sexta-feira sair com essa vitória lá para que a gente possa continuar brigando ainda por esse acesso. Olha, eu acho que esses dois próximos jogos são divisores de águas, né? É onde que pode nos dizer o que a gente quer mesmo no campeonato, mas, para mim, não faz diferença alguma jogar fora ou dentro de casa. Eu acho que a minha postura, a postura da equipe, vai ser a mesa tanto dentro quanto fora, de sempre buscar a vitória, de sempre buscar o melhor resultado possível. Então, a projeção que eu tenho é de duas vitórias, sim. Eu sei das dificuldades que vamos enfrentar, porque se trata de duas equipes de muita qualidade, duas equipes que estão brigando lá em cima na tabela também. A própria Juventude, que, se eu não me engano, é o quarto colocado. Mas nós sabemos da nossa qualidade e a projeção que nós temos é de duas vitórias e nós vamos brigar até o fim para que isso venha a acontecer. Nós sabemos da importância que é vencer fora de casa e a gente vai, a cada jogo, buscar isso, buscar os três pontos, buscar a vitória. Nós sabemos também que o empate fora de casa não é ruim até o momento que você consiga vencer dentro de casa. E eu creio que o Paraná tem uma boa campanha dentro de casa. Se eu não me engano, foi apenas uma derrota, que eu não estou muito lembrado. Foi para o América Mineiro. E é isso aí. É ganhar dentro de casa e tentar sempre buscar um ponto fora de casa para que isso venha a nos trazer mais confiança e para que a gente possa brigar lá em cima até o final do campeonato. Olha, creio que sim. Creio que eu e o Johnny, nós nos entrosamos bastante ali. Parece que nós já nos conhecemos há um bom tempo. Um conhece o outro, um se dedica pelo outro. A gente sempre, quando vai entrar em campo ali, fala, ó, vamos ajudar um outro ali. Porque nós sabemos que também, queira ou não, nós somos, às vezes, o termômetro do time. Que, se a gente está bem, o time está bem. E, às vezes, o time está mal porque a gente também está mal. Mas a gente tenta sempre dar o nosso melhor. A gente tenta sempre conversar o máximo possível para que as coisas venham a acontecer. Não só para nós, mas claro que a gente sempre está pensando no bem da equipe, na vitória. Então, eu creio que isso tem sido fundamental também para a equipe do Paraná, esse entrosamento. Não só com ele, mas com todo o elenco. Acho que isso é fundamental quando a gente se conhece, principalmente fora de campo. Acho que as coisas começam a fluir dentro de campo. Vamos lá. 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 O que é isso?